Bom dia, gente. Vou fazer mais um almocinho hoje. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Vou explicar a vocês o que eu vou fazer hoje. Vou fazer um feijãozinho, peixe, vou cozinhar essa couve-flor aqui e vou aproveitar esse restinho de carne aqui que sobrou e vou fazer um estrogamont e vou fazer um estrogamont e vou fazer um estrogamont e vou fazer um estrogamont. Vou tirar para cá um pouquinho. Vocês conseguirem ver tudo, senão não conseguem, né? Vou fazer um estrogamont e vou fazer um estrogamont. Vou fazer um estrogamont aqui. Vou fazer um estrogamont. Vou fazer um estrogamont. Vou fazer um estrogamont. feijão vermelho, tá, gente? Vou fazer um estrogamont. Vou fazer um estrogamont. Vou fazer um estrogamont. Vou fazer um estrogamont. Vou cortar uma calabrizazinha, tá? Dá um gostinho, só para dar um gostinho. Dá um gostinho, só para dar um gostinho. Dá um gostinho, só para dar um gostinho, só para dar um gostinho. Enquanto é isso, eu vou espizando aqui. Dá um gostinho. Dá um gostinho, só para dar um gostinho. Feijãozinho, uma polvo-flor, peixinho e um estrogonofe de carne. Isso, com a carne que sobrou. E vai ficar top. E vai ficar top. E vai ficar top. Aí eu vou colocar um pouco mais baixo. Para ficar nada de pressão, né? Aqui não vai ficar normal. Vou colocar um gostinho. Vou colocar um gostinho. Vou colocar um gostinho. Um gostinho. Um gostinho. Um gostinho. Um gostinho que você gostan? E vai ficar fora. Um gostinho. Um gostinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.